transferir animais pessoal então vou mostrar para vocês agora como é fácil fazer a transferência de animais aqui dentro do e Rancho tá mudança de animais de passo só clicar em movimentar animais selecionar a subdivisão de origem e selecionar a subdivisão de destino desses animais conferir né quantos animais e clicar em realizar movimentação E aí